Em Areis, um homem tentou matar o neto e acabou tirando a vida da ex-nora, meus amigos telespectadores. Que coisa terrível é essa, hein? Mãe e filho estavam em casa quando o autor, o avô, acabou chegando e disparou, disparou, disparou. A mãe foi pra frente e acabou sendo assassinada, meus amigos. Vamos ver essa reportagem agora aqui na tela da maior audiência. Solta, Manu. Os moradores da pacata comunidade de Mundo Novo, na zona rural do município de Areis, ainda estão atônitos diante do crime. Testemunhas que não quiseram gravar entrevista relataram momentos de tensão quando um avô tentou matar o próprio neto, um adolescente de 16 anos, mas terminou provocando a morte da ex-nora. A vítima, identificada como Ana Paula Alves, de 32 anos, era bem conhecida na comunidade. O crime aconteceu por volta das 21 horas desta terça-feira. Mãe e filho estavam em casa quando foram surpreendidos com a chegada violenta do assassino. Segundo os vizinhos, o avô chegou até esta casa aqui já aos gritos, chamando pelo neto. O homem foi até a porta e, ao encontrar o adolescente, ameaçou atirar. Foi quando a Ana Paula se jogou na frente do filho e foi atingida com o primeiro disparo de raspão. Mas os outros tiros atingiram o peito da mulher, que morreu na hora, em frente de casa. As marcas de sangue que ficaram no chão foram cobertas com areia, mas o trauma deixado em quem presenciou o crime dificilmente será apagado da memória. O autor dos disparos teria usado uma arma caseira calibre 12. Após cometer o crime, ele fugiu do local em uma van escolar de Coa Azul e ainda não foi localizado. Uma sobrinha da vítima, que não quis se identificar, falou que a Ana Paula era uma mulher tranquila e que o crime deixou todos assustados. A gente ouviu os tiros lá da minha casa, aí a gente veio aqui correndo para ver, que a gente ouviu vários gritos da população aqui. Aí quando chegou, era ela aí. E aí quando vocês chegaram aqui, o suspeito ainda estava aqui ou já tinha fugido? Não, ele só fez o crime e fugiu. Está todo mundo abalado lá, sem chão, né? Que nunca esperava que isso podia acontecer. O corpo de Ana Paula foi levado para o Instituto Técnico Científico de Perícia, o ITEP, e ainda não foi liberado. A ocorrência foi atendida pela equipe de plantão da 13ª Regional de Polícia Civil de Goianinha, mas o caso será investigado pela 12ª TP de Areis. As primeiras informações sobre a motivação do crime apontam que o avô teria descoberto que o neto estava envolvido em um assalto de uma moto que pertencia a ele. Testemunhas disseram que antes de atirar, o avô teria perguntado ao neto onde estava o veículo. O adolescente disse que não sabia e negou que tivesse participado do assalto. Na manhã desta quarta-feira, a polícia de Areis esteve no local do crime e fez buscas na casa para identificar se havia algo ilícito, mas nada foi localizado. O delegado já iniciou as primeiras oitivas com familiares dos envolvidos. O adolescente também prestou depoimento acompanhado de um tio, mas o conteúdo das declarações não foi divulgado. À medida em que a investigação continua, a comunidade rural de Mundo Novo ainda deve demorar para superar esse trágico episódio. Uma tragédia. Por conta de envolvimento com violência, meus amigos telespectadores. O avô foi na casa do neto, foi perguntar onde estava a moto, foi para cima, foi atirar no próprio neto, a mãe apareceu. Atravessou, porque a mãe é mãe também. E ela acabou sendo assassinada, meus amigos telespectadores. É o final dos tempos que a gente fala. O desentendimento familiar. Meu amigo, que terrível isso. Que tragédia nessa família, meus amigos telespectadores. Como é que vai ficar a cabeça desse rapaz agora aí? A mãe morta. A mãe morta. Por conta de envolvimento com a violência aí. Olha o que aconteceu.